E o presidente Lula já definiu os principais temas que deve discutir durante a cúpula de líderes do G20 que acontece na semana que vem na Índia. A apuração é do nosso analista sênior de Internacional, Américo Martins. O presidente Lula vai levar três temas prioritários para discussões na cúpula de líderes do G20 em Nova Delhi, na Índia, nos dias 9 e 10 de setembro. Ele vai defender o combate a todos os tipos de desigualdades, entre elas a social, de renda e de gênero. Além disso, Lula dará grande destaque ao meio ambiente e ao combate às mudanças climáticas. O presidente voltará a exigir que os países ricos honrem a antiga promessa nunca cumprida de destinar pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para ações de proteção à natureza no mundo em desenvolvimento. O líder brasileiro vai insistir também num tema que é presente em todos os seus discursos no exterior. A necessidade de reformas profundas no sistema de governança global, incluindo o FMI, a ONU e o seu Conselho de Segurança. Por fim, Lula vai usar o palco do G20 para destacar as conclusões da recente cúpula da Amazônia, que foi realizada em Belém, no Pará. Mas a agenda proposta por Lula vai encontrar um G20 dividido e rachado. E é muito pouco provável que os líderes consigam chegar a um consenso, até mesmo sobre a declaração final. O principal motivo de divergência é a guerra na Ucrânia, que opõe os países ricos do Ocidente de um lado e a aliança entre Rússia e China de outro. A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden quer discutir várias questões no evento, mas confirmou que a guerra será o seu foco principal de atenção. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ligou para o governo indiano e confirmou que não irá à Nova Delhi. Mas mesmo sem a sua presença, o clima será muito tenso entre americanos, europeus, russos e chineses. E isso pode afetar a adoção de medidas concretas pelo grupo, que toma suas decisões em consenso. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil.